Deixa eu falar sobre essa van, preste atenção nessa imagem que nós recebemos de uma fumaça intensa e uma van que está estacionada em um supermercado, um hipermercado lá na cidade de Pato de Minas. Será que pegou fogo nessa van? O que será que aconteceu? Vamos fazer o seguinte? Vamos ao vivo para trazer as informações? Você que está acompanhando aqui o nosso Balão Geral e lembre-se, você faz o programa junto com a gente. O WhatsApp é o 997-98-9900. Essa situação, gente, foi registrada agora, agora. Comecei o Balão Geral, já estava acontecendo isso, começou a acontecer isso e os amigos começaram a nos avisar e a gente já está trazendo todos os detalhes para você, porque aqui o Balão Geral é assim, em cima da notícia, acompanhando tudo de perto. Agora, o que será que aconteceu? Será que essa van pegou fogo? O que aconteceu com a van? É a pergunta que está todo mundo fazendo. E essa fumaça podia ser vista por muitas regiões da cidade, até porque esse supermercado, ele fica numa região alta, até alta lá da cidade. Deixa eu chamar o nosso repórter, Rafael Ribeiro, direto do local e ele está ao lado do motorista dessa van para a gente entender o que aconteceu. O amigo de Pato de Minas, que acompanha o nosso Balanço Geral, Rafa, bem-vindo. Boa tarde, que susto foi esse, meu amigo? Apenas um susto, viu, Rafa? Boa tarde para você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, eu estou aqui ao lado do Cid, o Cid é irmão do dono da van, que estava junto com ele aqui. Na verdade, os dois têm um supermercado lá na cidade de Carmo do Paranaíba e eles vêm até Pato de Minas para realizar essas compras e a van é utilizada como esse meio de transporte. Agora, aquela fumaça toda, o que aconteceu? O motor pegou fogo, a van, a gente está vendo que ela está intacta, Cid. O que aconteceu? Tira a dúvida do pessoal que está em casa, porque o pessoal está pensando que pegou fogo, destruiu tudo da van, mas está inteirinha aqui. Não, houve só uma trava do aceleramento, do acelerador, para causar ou não a fumaça. Ou seja, foi um erro num sensor de aceleração. Sensor de acelerador. E aí, como foi? Ele parou aqui? Ele contou para você que parou aqui? Foi, parou aqui, foi do mercado, fazia as contas, porque ele voltou para sair e retornar. Aconteceu, deu partida. Um susto, né? É, um susto. E aí, a gente vê que ali perto do pneu tem uma fuligem. É, um susto, gente. Então, foi só isso. Olha só, ainda bem, né? Ainda bem. E, evidentemente, pelo visto, ninguém ficou ferido, ninguém se machucou. Mas, olha, eu nunca tinha me deparado com algo parecido. Você já tinha visto algo parecido? Hein? Uma fumaça dessa sem fogo? Sem um incêndio, incêndio em si? Impressionante. Impressionante. Um problema no sensor. Na hora que foram bater a chapa, foram ligar o veículo. Aí, infelizmente, aconteceu um estilo curto, né? E essa fumaça toda se espalhou. Mas, olha a quantidade de fumaça. Olha a quantidade de fumaça. Isso assustou muito os moradores ali vizinhos, mas, principalmente, quem estava nesse hipermercado. Quem mora ali naqueles prédios ao lado ali. Todo mundo assustado e mandando vídeos. Falando, ó, Rafael, o que está acontecendo? Olha isso, ó. E a imagem é impressionante, mas tranquilizando você, amiga, amiga de Patos de Minas. Rafael Ribeiro, em cima da notícia, conversando com o irmão do motorista da van. Eles que são de uma cidade vizinha. E isso é comum. Esse é um hipermercado, mas é um atacado. E aí, eles sempre se deslocam aí para esse atacado, para fazer compras, para abastecer o comércio deles lá na cidade. E, infelizmente, aconteceu esse episódio. Mas, graças a Deus, está todo mundo bem. Todo mundo bem. Foi só um susto. Susto, que você já está vendo as imagens e todos os detalhes aqui no nosso Balanço Geral. Que situação. Essa, eu confesso, que nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Mas, sucesso aí para esse trabalhador, né? Para o irmão, para a família. E tranquilizando até mesmo os familiares dele. Está tudo certo, viu? Foi só um susto. E logo, logo vão verificar o que pode ser feito em relação à van, para que eles consigam fazer viagem. Possivelmente com outro veículo. A gente está lá acompanhando tudo de perto. Obrigado, Rafael Ribeiro, trazendo as informações em cima da notícia aqui no nosso programa. Tchau, irmã. Tchau, tchau.